Esta semana, em Encontro em Manhattan. Nos vemos no tribunal. Sarah confronta Bruno por causa de Catalina. Eu o quê? Foi você que atirou da cadeia. Você pagou a fiança, não foi? A candidatura de Cristóvão ao Senado está em apuros. Estou enganado ou está por trás de um possível escândalo? Vim propor a vocês que sugiram ao seu filho que desista da candidatura. E não é por falta de motivos. O que essa mulher está fazendo aqui? Cristóvão, a sua campanha. Ela vai te destruir. Encontro em Manhattan. Novos episódios de segunda a sexta às 4h20. Só no Telemundo. Sinta a paixão.